Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Morfose E no vídeo de hoje sim, bora começar mais um vlog com vocês, estou indo pra loja Oi Noguinho Oi Oi bebê Então se você quiser ver tudo que vai rolar nesse vlog, já sabe né É só continuar assistindo o vídeo Gente, agora é oito e pouquinho, estou indo pra loja, mas antes eu vou pra academia Porque a garota aqui tomou vergonha na cara e começou a malhar, né Então está fazendo uma semana que eu estou indo pra academia Olha o doguinho Toda vez que eu passo o doguinho fica pulando aqui E comecei a ir pra academia, né Pra poder ajudar aí, né Depois dos 30 nós acaba ficando enferrujado e é bom dar uma exercitada nos músculos O que eu faço? Eu saio mais cedo Faço lá uma hora, uma hora e meia Depois vou pra loja Que é na mesma calçada da loja Então eu consigo pertinho ali, eu saio e já estou na loja E aí me ajeito certinho, levo roupa, levo marmilla, tudo bonitinho Pra poder me arrumar Mas enfim Ainda estou indo a pé, não comprei uma bike ainda, devia comprar uma bike Mas estou esperando a oportunidade aí, né Que nossa gente, a bicicleta está cara hoje em dia, hein Até no Marketplace pra comprar uma mais usadinha Tá cara 700, 800 reais Então vou esperar um pouquinho pra poder comprar O bom é que eu já vou caminhando, já chego na academia aquecida Cardio em dia E eu estou fazendo academia com uma cliente que virou amiga já, né Com a Mi E a gente está fazendo juntas Então uma vai incentivando a outra Pra não desistir, né Porque eu já comecei academia algumas vezes Mas aí sozinha é tão chato, né gente Acaba desanimando E como eu sei que ela conta comigo E ela sabe que eu conto com ela Então acaba uma dando incentivo pra outra, né Ai, cansei já, gente Estou quase chegando Mas é Uma caminhadinha longa, como vocês sabem Provavelmente está pra chegar Sacolinhas que eu comprei E umas coisinhas da Shopping Os brinquinhos que eu comprei lá Mas tem várias bijuterias acabando, gente E eu não pretendo ir pra São Paulo ainda esse mês Então eu não sei como que eu vou fazer Porque Tem várias coisinhas acabando Eu fiz pedido na Bem Mulher Maquiagens E na Souza Vip Makeup Que provavelmente vai chegar Essa semana Né, sim, espero Várias coisinhas que acabaram Graças a Deus A parte de hidratante E sabonetinho que eu estava querendo Incentivar as meninas a comprarem Tá saindo bem agora Com as As aulas de automaquiagem Elas estão aí Mais ligadas em cuidar da pele e tal Que eu estou conseguindo Fazer elas cuidarem Ah Um pouquinho mais E É, já temos Uma outra turma pra ser formada agora Terceira turma No dia Vinte e cinco De março A gente teve uma agora Dia quatro E vamos já Abrir por dia vinte e cinco Quer dizer Eu não sei nem se eu vou conseguir abrir Vaga Porque Já tem muita gente querendo Então Acho que eu não vou conseguir postar Porque Por fora já tem gente chamando Querendo Se matricular Mas enfim Vamos ver o que vai dar E é isso Eu vou Correr aqui Pra poder chegar lá na academia Se der eu mostro um pouquinho lá pra vocês Tá bom De como que é lá Mas hoje é treino de perna Então Vamos com tudo, né É isso, gente Até mais Oi, gente Já cheguei aqui na academia Tô aqui com a minha amiga Fala oi, amiga Tamo sofrendo Hoje vai ser perna Então eu tô aqui Já cheguei na academia Esse horário é bem tranquilinho Bem vazio Mas Como eu falei pra vocês Vamos aí focar Pra ver se agora vai Mas como é meia hora Já pra chegar aqui Eu já chego suada E aí Deixa eu começar os exercícios agora E se der Eu vou filmando um pouquinho Mais pra vocês Tem que sofrer Gente, já cheguei aqui na loja Acabei de sair da academia Ai meu Deus Só o pó da rabiola, né Mas Dei uma passadinha na farmácia Também saí da academia Passei na farmácia Comprei um sabonetinho Um óleo de coco também Pro cabelo Fizemos hidratações Tô cuidando bastante do cabelo agora Inclusive pintei ele ontem Tô até meio manchado aqui Umas partes Esse vlog vai tá bem aleatório Né gente Não é só de loja Tá Esse vlog vai mostrar assim A rotina da minha vida Às vezes fora Né Da loja também Muita gente às vezes Quer saber o que que é por fora Né Como é por fora Porque Ver a gente só na loja Só na loja, né E a gente tem uma vida Fora disso, né Então Eu acho interessante Compartilhar com vocês Um pouquinho, né Mas É isso Daí agora eu vou fazer o que Vou trocar de roupa Meu churilinho já fica aqui Ó A sandalinha Pra eu poder usar E aí eu trago Nessa bolsinha aqui Que eu ganho Já trago uma Troca de roupa Pra eu usar aqui Porque eu não vou ficar com roupa De malhar, né O dia todo É Ah, eu trouxe umas coisinhas Pra eu fazer minha unha também, gente Ai, meu Deus Os esmaltes, o negócio Que você tem que fazer minha unha Que tá O ó do borogodó Inclusive pintei o cabelo Daí é o que acontece Mancha Estourou a luva Manchou minha unha Parabéns E aqui dentro Minha marmitinha Carregador Enfim E agora Vou me trocar então Pra poder abrir a loja Hoje é segunda-feira Está chovendo, gente Começou a chover Bacana, né Segunda-feira já Um pouquinho mais fraco O dia de chuva então É bem paradinho Então talvez dê tempo De eu fazer minha unha Porque eu trouxe, gente No sábado Pra começar a fazer Né E hoje eu só ia pintar Mas não deu tempo Né Graças a Deus O sábado foi bem corridinho Então eu não consegui fazer E agora eu vou Ver se hoje Vai ser mais parado Provavelmente eu consigo Fazer certinho Fazer as unhas Né Tem que aproveitar o tempo, né Pra Que tô aqui paradinha Pra poder fazer É na sexta Eu já dei uma geralzinha Dei uma faxina na loja Então tá tudo limpinho Mas aí ó, tá chovendo Eu tenho que deixar os panos ali Vou colocar ali Porque o pessoal entra Sai pisando tudo aqui Estuda tudo de barra E tem que limpar de novo Enfim Preciso repor, gente Acessórios Nossa Preciso repor Tem bastante, né Mas por exemplo Esses assim de Brinquinhos fakes Assim, ó Tá quase acabando Ficou alguns dourados aqui Mas o que mais sai É o prata Então já tá acabando Preciso trazer mais Anéis também Agora eu só tenho esses aqui Não tenho mais pra repor E Anel é uma coisinha que sai Ele mexe, tá saindo Esses aqui eu achei que ia vender Mas não vende muito não, gente Esses aqui, ó A coloridão Acho que é mais difícil de sair, né Coisinhas, gente De skincare Graças a Deus Como eu falei pra vocês Já tá saindo E olha só Sabonetinho Agora eu só tenho esses aqui De hidratante Agora eu tenho esses aqui Pra poder sair Serum tem bastante Água micelar Tem essas Mas eu pedi água micelar Pra vender a 10 reais também, né Pra ter uma opção mais baratinha Preciso tirar esses hidratantes Que estão nos kitzinhos Pra poder pôr pra venda Porque no kit Dificilmente sai Esse demagulante também Eu vou ter que tirar Esse hidratante também, ó Acho que é o último também Eu vou ter que tirar, gente Porque eles já tem o vencimento Pra esse ano Então eu vou ter que tirar daqui Pra poder Vender eles, né Urgentemente Mas enfim Vou ter que mexer nisso aí hoje Pedi lápis de olho também Porque os lápis de olho Saem rapidão Ó Tô só com quatro, né Dois em cada Esse aqui tinha de outra marca Mas acabei pondo pra cá Pra não ficar vazio Esse de sobrancelha, ó Só tem um E de sobrancelha Desse aqui só tem quatro Delineador, ó Desse aqui da Vivaz Só tenho dois Da Fenza Saiu mais da metade do box Né Rímel, gente Olha só Só tem um agora desse E desse aqui só tenho dois E eu comprei por último, ó Esse aqui vende muito, gente Vende muito Ó o barulhinho de chuva já Da marca que eu trouxe, né Da Divamor Algumas coisas estão saindo Outras não Porque eles são mais carinhos, né Então demora um pouquinho mais Batom tá dificinho de sair Saiu uns dois batom deles Lip tint também Uns dois no máximo Iluminador Eu tenho metadinha aqui agora Ó Três Enfim Vamos ver o que vai dar, né Pó também, ó Tem alguns aqui Preciso trazer corretivo Mas também tá difícil De achar corretivo bom Base Essa daqui, ó Da SP Colors Eu trouxe também na última compra, ó Essa cor já saiu todas Ficou essas daqui ainda Da City Girls tá ok Pózinho da Fenza também, ó Corzinha três e quatro Tá acabando Essa daqui tá difícil de sair Esse tomzinho mais claro Pózinho de pêssego, gente Saiu bem também, ó Teve uma boa saída Vou trazer mais nele Tá? Mas acho que é isso Cílio postiço Unha postiço também Tem que trazer mais modelinhos Enfim Por aí que estamos É por aí que estamos, gente Mas vou me trocar rapidão Que já tô atrasada E abrir a loja E organizar as coisinhas aqui Tá bom? E já já eu falo mais com vocês Oi, gente Já abri a loja Já troquei de roupa Botei uns acessórios aqui Estou aqui aguardando, né? As clientes chegarem Vou comer uma barrinha de cereal Pra dar uma segurada Até a hora do almoço Porque eu já tô com fome Mas vou esperar um pouquinho Pra almoçar, né? Se não almoço muito cedo Eu fico com muita fome à tarde Então Vou comer uma barrinha Vou esperar um pouco Até a hora do almoço Nossa Gosto forte Essa aqui é de cappuccino Café, chocolate, canela Tem um gosto bem forte de café Esse aqui, hein? Dá uma acordada, né? Na segunda-feira É Água também, gente Beber muita água É muito importante Beber bastante água, né? Nesse processo, né? Mas falando pra vocês Gente, eu tenho uma meta aí De perder uns bons quilinhos Eu sei que Balança, assim, não é tudo, né? Porque vai ganhando massa E não sei o que, né? Massa muscular E aí a balança não é uma referência Mas na balança Eu gosto de ter uma noção, assim Pra me pesar E eu pretendo perder uns quilinhos aí Perder essas corzinhas também Gente, ó Muita gordurinha Então eu vou treinar bastante braço Pra perder essas gordurinhas do braço Enfim, né? Vamos ver Mas tá bem tranquilo aqui, gente Bem tranquilo A segunda-feira chuvosa Olha Mas eu vou caçando mais algumas coisinhas Pra fazer por aqui, né? Tô dando uma olhadinha também Pra ver se eu acho Alguns acessórios Ver se eu compro em algum lugar Mas não sei, gente Tá difícil de achar Eu acho que eu vou ter que comprar Outras coisinhas também Então eu fico caçando coisa pra comprar Vocês também ficam, gente? Quando vocês estão aí Ociosos Ficando sites Olhando coisinha pra comprar Me comenta aqui nos comentários Se você é dessas Eu quando tô tediada Eu começo a caçar coisa pra gastar, gente Meu Deus do céu Tô errado Mas enfim É... O que mais, gente? O que a gente tem pra conversar aí? Tá comentando aí Se vocês tiverem alguma dúvida Nos comentários Se vocês quiserem que eu traga aqui É... De assuntos que vocês querem que eu traga Aleatórios, né? Sem ser às vezes só de loja Às vezes de cabelo também Coisa que eu falava bastante, né? De cabelo, de maquiagem Meu quartinho tá quase pronto já Da reformada da casa Tá quase pronto Pra eu poder fazer tutorial pra vocês, né? Tutorial de maquiagem Ver se eu arrumo tempo Pelo menos um domingo Que eu tiver em casa pra fazer Porque eu não tenho mais tempo, né? Só tenho um domingo E domingo eu quero fazer um milhão de coisas Eu quero cuidar da minha cachorra Cuidar da minha casa Ficar com meu marido Quero descansar Quero passear Quero me cuidar E eu não consigo Tanto que com muita coisa acumulada Mas Se eu conseguisse fazer, né? Algum tutorial de maquiagem também Resenha Se vocês quiserem ver resenha de algum produto Comenta aqui também Pra eu poder trazer pra vocês Resenha do que tiver em alta aí Que vocês querem que eu traga Pra eu poder, né? Retomar essa parte também do canal Que eu sei que muita gente gosta Cabelo Cabelo, gente Fez mais de um ano, né? Tem muita gente que fala Nossa, como esse cabelo cresceu Em dezembro Fez um ano Que eu cortei o cabelo Então tem um ano e três meses E olha o tamanho, gente Já tá dando pra fazer O afropuff aqui Às vezes fica escapando Alguns cabelinhos que tá menor ainda Mas, ó Já consigo prender, gente Meu Deus do céu Ao invés de a hora de chegar Dezembro Vai completar dois anos De cabelo natural E sossegar esse facho, né, gente? Porque, pelo amor de Deus Fez uma pessoa que não sossega Sou eu Bom, mas, enfim Se acontecer alguma coisa Alguma outra novidade Eu conto pra vocês Vou terminar de comer essa barrinha aqui E trocar o Que eu falei pra vocês Tirar os cremes ali dos kits Pra eu poder Por pra vender Antes que eles Percam a validade, né? Então, sempre que tá perto da validade Eu tento Dar um jeitinho de Passar pra frente Colocar uma promoção Fazer alguma coisa Usei no curso Porque várias meninas gostaram Já trocaram, né O valor do curso Que o Reverto parte em produtos Então elas já trocaram em produtos De skincare também Que tava precisando sair Mas, enfim Não sei se eu vou fazer maquiagem hoje Acho que vou ficar só assim também Bem tranquilinha hoje Sábado eu fiz uma make bem Tchá Bem pesadona Hoje eu tô mais tranquila Mais leve Mas é isso, gente Não sei se eu vou fazer um vlog Só desse dia Ou de mais dias também A gente tá batendo um papo aí Eu gosto de conversar, né? Vocês sabem Outros assuntos aleatórios Mas acho que eu vou fazer um outro dia Porque vai chegar, né? Fiz comprinhas Vai chegar coisas também Então eu gravo no outro vlog Eu acho que esse já tá ficando bem longo, né? Mas é um vlog bem aleatório, gente Pra mostrar aqui Um pouquinho da minha vida Por fora, né? Da loja E aqui também, né? E esse é meu ambiente, né? Olha lá Chuvoso Né? Então a gente fica meio assim, né? E tediada E tem que Arrumar coisinhas pra fazer Mas eu sempre arrumo alguma coisa pra fazer, gente Principalmente eu fico parada Sempre tem alguma coisa pra fazer Alguma coisa pra arrumar Alguma coisa pra limpar Alguma coisa pra ver Trocar de lugar Eu sempre vou mudando aqui Então é isso Mas Acho que basicamente Neste vlog vai ser isto Esta Introdução aí da semana Mas aí no meio da semana Conforme for acontecendo as coisas Eu vou mostrando mais pra vocês Minha rotina Compartilhar, né? Minha rotina Fora tudo, né? Porque eu acho que é legal A gente ver a vida por trás De uma Empreendedora Tem muita gente que às vezes Só vê por aqui mesmo, né? Só vê O que tá acontecendo em frente Mas não vê os bastidores Então de repente Se vocês quiserem Quando eu for pra outros lugares Quando eu for fazer outras atividades Eu tô afim de compartilhar com vocês Um pouquinho mais sobre isso Mas eu quero saber Se vocês querem saber também, né, gente? Porque Não é uma coisa que eu costumo Fazer muito assim, né? É sempre vlogs muito direcionados, né? Por exemplo Vlog de loja Então eu só mostro Minha rotina aqui Não mostro em casa Não mostro saindo Eu mostro fazendo mais nada E quando eu tô Tipo, ah, vlog da reforma da casa Então eu vou estar só lá Durante, mostrando o processo de reforma Então Não tem nada assim Tipo, ah Mostrando a vida Assim Mostrando por fora Porque a gente é mais do que isso, né? A gente é muito mais coisa Então teve agora o dia das mulheres, né? Dia 8 de março Inclusive, né? Feliz dia da mulher pra você aí Mulher que batalha Que luta Que corre atrás do seu Né? Que conquista seus direitos E eu fico muito feliz Quando eu vejo assim Tanta mulher empoderada hoje em dia Sabe? Que nos inspiram Mulheres que Fazem, né? Acontecer Porque muita gente Às vezes fica só esperando E eu Hoje eu acordei meio assim, sabe? Porque É segunda-feira de manhã Um tempinho meio chuvoso E eu tava saindo de casa Muito, muito feliz Me veio na cabeça, assim Há uns meses atrás Antes de abrir a loja O estado que eu estava, né? Eu tava bem Na bad, sabe? Eu tava bem deprimida Muito mal, muito mal Sem saber o que fazer da vida E, tipo, eu tava acordando Me arrumando Pra sair de casa Pra ir pra academia Pra vir abrir a loja Sabe? E minha cachorrinha ali Toda feliz, assim E, tipo Feliz com a minha vida, sabe? Assim Feliz por ter Conseguido sair De onde eu tava Né? Aquele lugar Escuro, triste Vazio Sem sentido E ter tudo Que eu tenho Agora, sabe? Eu sei que não é muita coisa Mas Por eu estar lutando Conseguindo, né? Ter a oportunidade De correr atrás Das minhas coisas De tentar Realizar meus sonhos Isso é tão importante, gente Isso é tão bom Então eu vim muito feliz Apesar de tudo Apesar dos sacrifícios Que a gente faz Apesar da correria Apesar do cansaço Tanto físico Quanto mental Apesar de estar, assim A milhão Vivendo o tempo inteiro Pensando coisas Eu tô muito feliz Por ter saúde Pra poder vir trabalhar Por poder ter oportunidade De, sabe? Fazer o que eu gosto De estar conhecendo Pessoas maravilhosas Sabe? Eu fico feliz Fico grata E isso me deixa muito, sabe? Assim, contente E eu espero muito Que vocês consigam Sentir isso um dia De se sentir Realizada De se sentir Batalhadora Porque muitas ainda Estão sonhando, né? Pensando nisso Pensando Como vai ser Quando eu chegar lá Assim como eu estava Também, sabe? Tipo É bom demais, gente Espero muito Que vocês tenham essa sensação Mas que vlog aleatório, né, gente? Ai! Mas eu adoro Conversar com vocês Mas acho que é isso Eu vou parando por aqui Vou terminar de comer minha barrinha E vou Parar de falar Porque eu falo demais Tá bom? Mas é um vlog aí Pra compartilhar um pouquinho mais Da Karina Fora da loja, sabe? Da Karina Vendedora Por fora das câmeras Nos bastidores Tá bom? Mas é isso Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Já deixa nos comentários aí Respondendo aí O que eu perguntei pra vocês Vocês querem que eu compartilhe Outras coisas Outras rotinas, né? Que eu esteja mais aqui com vocês Mostrando o outro lado Comenta aí embaixo Que eu quero saber Tá bom? E se você gostou Não esquece de dar um joinha Pra ajudar aqui o canal Compartilha também Com suas amigas Que se tem interesse Em Brilogia Que tem interesse Em compartilhar De repente Estão entrando aí Nessa de academia De uma vida mais saudável Também Comenta aí Que eu quero saber Vou ficando por aqui Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau